Um novo grupo de alunos das turmas de quarto e quinto ano da rede municipal de Londrina, de educação de Londrina, retomaram as aulas presenciais hoje. São estudantes que na semana anterior estavam no sistema remoto. É o sistema de revezamento previsto no modelo híbrido adotado pela Secretaria de Educação de Londrina desde a segunda-feira passada. Já os alunos que retomaram as aulas presenciais no dia 2 de agosto, nesta semana, vão assistir as aulas de maneira remota em casa. A retomada das aulas presenciais segue de maneira gradual. Na próxima segunda-feira, dia 16, será a vez dos alunos do segundo e terceiro ano retomarem as aulas presenciais nas escolas. No dia 23, as turmas de P4 e primeiro ano, que abrange a faixa etária de 4 a 7 anos, entram no escalonamento e poderão voltar às aulas presenciais. A expectativa é de que 100% das crianças de 0 a 3 anos retornem em período parcial a partir do dia 30 de agosto, ou seja, com metade dos atendimentos pela manhã e a outra parte no período da tarde. A ideia é ir paulatinamente com muita segurança e com muita cautela. Então, todo o plano de retomada das aulas presenciais, ele foi feito, então volta agora a quarta e quinta série, aguardamos 14 dias, observamos como foi a evolução, depois volta o P4 e na sequência os outros anos letivos. Então, não existe nesse momento, e particularmente eu, é claro que vou ouvir os técnicos, mas eu defendo que não volte de outra maneira não, que continue seguindo a risca, exatamente o plano de retorno, para que a gente possa, sim, garantir a segurança e a proteção à saúde e à vida dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação e também das nossas crianças. Obrigado.